A CIDADE NO BRASIL Eu sou sniper estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente a distância Eu sou sniper estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente a distância Abre alas, chegou um cara, prova de bala Sem limite, sempre pronto, preparado, sem escalas Abre alas, no cara que trouxe do inimigo Desafia a própria morte, sem medo do perigo Atirador de elite, já acabei mais que o normal Branco atirador, tem mira especial Alguns desafiam homens, outros desafiam a sorte O sniper de verdade, desafia a morte Passei de um lado pro outro, quando eu cunei me fio Mirei, posicionei a mira na cabeça Atirei, não se esqueça, morri a podreza Como troféu vou pendurar sua cabeça Não se esqueça, até discussão, hack vão aprender Jogar pelo menos um pouco, joguem na honestidade Desenvolva habilidade, torna o melhor da cidade Seja homem de verdade, não sou moralista, não Mas não pago de cuzão, irmão, então Jogando o Dickens sniper dos muleque Amei E agora tô aqui fazendo rap Na cansa tenta me pegar nas costas Eu tenho reflexo, e é rápidas respostas Jogou bem, meu corpo virou pregue Quando a cabeça não mexe, eu troco o corpo que padece Na moral, oral, sem esquece O tempo você esquece Mas leva de presente na lembrança, o HS Dias atrás, o cara me desafiando Pagando de foda Joguei com ele, vi que ele era mais um moda Quando os cara joga, tá perdendo Eu que sou um hacker, só porque tá se fudendo Não me chamou, por vai te retardado Agora vamos ver Tu quer DB? Faça DB Vira um bama, tá bom? Você é um lixo É sempre um top down Retardado nato, que só chora e tem problema mental Cê deve tá ligado Eu creio que não tem nada Tu não é não Não me esquenta A coisa é violenta Eu pego range L11 Mano, não tem problema não Mas pra derrubar os controque é só de madeirão Minha meta permanece Oito de oito HHS E os cara enlouquece Vai subindo só o estresse Mas irmão Quem não fica bolado Tu dá cinco dom de jogar bem Só por isso a gente é quicado É muita raiva Vai ser a muita treza Cê tá muito concentrado E só vê a tela Tem que cacar Filho de biscate O pior é que um hack verdadeiro Nunca é indicado No combate Agora eu mando meu recado Fala do YouTube que é chorão No joga, fica só bala de cola Nas situações Toro da kit Essa é a expressão Que a gente sempre fala Pros guys que é chorão E verdade de expressão Porque quando eu tapo Os caras que usa hack É o bando de pau do rock Pior do que quem chora É quem não Quem tá lento Me usa de um bichinho Pra corrar no movimento Mano, eu me irrito Em que sou todo palavrão Não tem muitos trapos Os hack é tudo que são Snipe é mais do que isso Snipe é compromisso Snipe não sabe disso Snipe não pensa nisso Porque Snipe é um cara anormal Terror do chato Cat, pesadelo do seu palco Snipe é um cara anormal Terror do chato Cat, pesadelo do seu palco O cara acaba de chegar atilando Covardia, nego tomando Tufada do chato Só nego chorando Dizendo que é hack Não acreditando Na bala que grava História é seu plano Morrendo na sala De como expulsão Sou celebridade Fumando Foco na filmagem Pra sair Snipe é um cara anormal Que apoia teu choro Eu sigo matando Rojando no long Soda aí Só prega e tu passa Pivoco Preguei no HS Não chora, goto Não chora, goto Não adianta um tiro Nevoso Sua chance é zero Um cinco Se mara, tu cai Não levanta a snap Comanda e te moro Pro esperto É nois E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí